Fala galera, beleza? Jotinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera Dessa vez eu tenho aqui pra vocês mais um vídeo de Liga XYZ, sim galera E hoje pessoal, a gente tá aqui no nosso mando, no nosso servidor E galera, eu queria pedir pra vocês deixarem o seu like que é muito importante Se vocês deixarem o seu like, comenta a hashtag like Se vocês querem um salve, comenta a hashtag salve Se inscreve aqui no canal que é muito importante Ativa o sininho que vai ajudar bastante aí pra vocês receberem os vídeos E aproveita e baixa o aplicativo do canal pra Android Fecha o primeiro link na descrição Ou então pesquisa lá na sua PlayStory JotinhoCJ Baixa lá que é importante E segue no meu Instagram e no meu Twitter que tá aqui na tela e tá na descrição E galera, no episódio anterior Eu tive o desafio do Tierno lá Do carinha Tierno Do time dele, né Que basicamente vocês explicaram o que era ele O Mike também me explicou Que é basicamente o carinha lá Que é um dos caras lá do desenho Pokémon Que ele deu um time Pokémon Vocês comentaram qual os Pokémon e tal Então nos próximos episódios eu já vou conversar em busca desses Pokémons Pra mim poder já montar esse time Pra gente fazer um bagulho da hora Que vai ficar eu, o Mike e o Montalvão O Montalvão tá do time do, acho que é Alan Alan, uma parada assim O Mike tá com o time do Ash E eu vou tá com o time desse carinha aí, fechou? Então vai ser uma batalha, um confronto entre a gente aí Vai ficar um bagulho bem da hora Então, mano, deixa muito like Que é muito importante pra série continuar E comenta bastante aí Se você deixou like, comenta a hashtag like Se vocês querem um salve, comenta a hashtag salve E comenta, galera Qual lendário vocês querem que eu vou em busca Qual lendário vocês querem que eu pegue aqui nessa série Porque hoje, galera Hoje vai ser um vídeo em busca de lendários, gente Sim, eu matei alguns lendários Já consegui sobreviver a essa dor de matar lendários E agora eu vou em busca de outros lendários, tá, gente? Então, mano, tô aqui no mundo No deserto Porque, mano, no deserto tá sendo spawn O Mike tá aqui no server Olha o Mikezinho lá E olha essa roupinha de treinador Pokémon, né? Olha o Yuko, tá Gente, lembrando que hoje à noite no canal Vai sair uma série nova Deixa eu matar esse Pokémon Meu Deus do céu, gente Meu FPS tá, tipo, caindo muito, tá ligado? Hoje à noite vai ter uma nova minissérie de Pokémon aí no canal Então, mano, e assiste, tá? Por volta das 20 horas, 21 horas, por aí Vai ter esse vídeo no canal Então, mano, assiste essa série Porque tá épico Tá, mano, não sei se você já assistiu É o que é que é que é que é muito top Eu tô ligado Mas, mano, tá épico mesmo, sério Vai, brava Vai, Vibrava Que desgraça, é Vibrava Tá Eu só espero que spawn lendário logo aqui no server, tá, gente? Porque, mano Sério, eu vou ter que esperar spawnar um lendário Pra me tentar capturar esse cara Porque, mano, eu quero lendário Todo mundo já tem lendário Praticamente nessa série O Kaji tem lendário O Montalvão tem lendário O Maik tem lendário Mano, só eu que não tenho lendário ainda, tá ligado? Então, tipo, eu preciso de um lendário Eu necessito de um lendário Na moralzinha Então, eu vou ficar bem triste E, sério Mas, pra mim, não lendário no meu time pokémon Vai, na moral Tá Enquanto não spawn lendário O que que eu vou fazer, mano? Eu vou batalhar contra esse pokémon aí, né? Vamos dar aquela opulada nos nossos pokémons Que é sempre bom Porque, mano A batalha contra o Montalvão Tá chegando aí Em breve Vai ser a grande batalha contra o Montalvão Fiquem ligados aí no canal Mano, aqui, mano Tá aqui em breve, mano Eu só tô esperando o Montalvão aparecer pra gravar Isso, juro Porque, tipo assim Eu acho que ele deve estar viajando Não sei Ele anda off Mas, relaxem, tá, gente? Que quando der pra mim gravar com o Montalvão A gente vai fazer essa batalha A batalha foi aceita, já, né, gente? Agora é só sucesso, mano Agora é só um bagulho que ele é louco, né? É nóis, tá? Deixa eu dar uma chupinha Que, mano, meu foguinho tá muito forte, gente Olha isso Ele tá level 61, mano É o meu orgulho, na moral Na moral O meu foguinho é meu orgulho E o meu Deus do céu Eu lembro quando esse pokémon Era pequenininho que eu tinha Uhul Que isso? É Shine Se fala aí é Shine, gente Sério Pera, pera, pera Vai, vai rápido Ah, mano, nem pra ser lendária, velho É um ro-ro É um ro-ro É um ro-ro Pera É um ro-ro É boss, né, velho? Sim, vai boss Tá É um pedioto, mano Pedioto Shine Ó, louco A gente tem a mega evolução do pedioto A gente precisa dessa mega evolução do pedioto Porque o nosso pedioto A gente tem ele aqui, ó Tá Calma O Pablo Vittar A gente precisa dessa pedra, né Pra deixar ele mega, mano Sério Tá Vamos lá Esperando Vamos dar mais um ataque aqui Boa Calma E agora a gente vai dar um Gush nele E vai matar ele, ó Uhul Matamos, mano O Pablo Vittar é o bichão, mano Do Roli Na moral E olha isso, gente Pera, pera Uhul Foi muita coisinha Tá Eu vou dropar essa fruta de alguma coisa Isso aqui Esfera Tá E o item aqui, ó Esse é o item mais importante, gente Olha isso Pedioto Que top, mano Pedioto Agora eu tô mexendo O Roli, mano Eu sempre acreditei em você, mano Você agora é mega Mega, Piu Meu táxi Meu táxi Agora é um mega táxi É um limousine, tá ligado? Mano Comentei Hashtag limousine Na moral Comentei Hashtag limousine Mano E ainda foi um mega shine, mano Eu não assisto, cara, que é um mega shine Tá, eu vou Esse é um trader, né Eu ia falar que eu ia testar com ele, mas não Tá, eu vou Vou testar com esse pokémonzinho aqui Tá incapaz de lutar Poké Hill Vem, táxi Vem, vamos fazer a nossa mega evolução aqui Filho Ou pode ser que a mega evolução dele É assim, né Deixa eu ver Vai, Pedioto Deixa eu dar um ataque voador Vamos ver Como é a mega evolução do nosso Pedioto Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver Mega evolução Uou Aquele era shine Realmente, mano Olha que top, mano Caraca, gente Que pokémon bonito, mano Sério Nossa, mano Que mega evolução top Na moral Ah, mano Na moral Nossa, velho Eu tô tão feliz, mano Que o Pedioto já conseguiu A mega evolução dele Ele levou, mano Meu táxi, gente O pokémon que eu peguei Tipo, assim Só pra voar Ele tá acabando Sendo um dos pokémons Fortes da meu time Tá ligado? Eu tô louco Tô feliz, gente Meu Deus do céu O bicho já A gente tá com sol Ou não, né Aí a gente Tem que contar Aquele lendário Que mata Eu acho engraçado Galera, galera Nos meus vídeos Ficou muito A gente Não sei se é demais, né Olha lá Mega evolução novamente Olha só Olha só Mega evolução Olha isso Olha isso, gente Olha Olha como é bonitaço, mano Sério Olha, pera Não é mais um Não é mais um Dá um ataque dragão Ele vai Isso, moleque Sempre aquele tem você Pedi outro Meu ataquezinho Virou limãozinho Meu orgulho Eu vou até subir nele agora E vou voar Porque, né O Pernambuco tem que ver aí, filho Quem vai ficar aqui Caminhando assim Pensando na vida Não vou ficar pensando na vida E caminhando aqui no Seven, né, gente? Tá Eu só queria expandar a solidariedade Pra gente tentar capturar Sério A única coisa que eu queria É encontrar a solidariedade Pra nossa solidariedade Aqui no Seven Pra gente já capturar E já ficar Mano, mas a gente tem que Capturar a solidariedade Mano, eu ia ficar tão feliz Sério Eu fico emocionado, gente Sério Muito emocionado Mas não spawn a solidariedade Porque tá demorando Pra expandir a solidariedade Tentando pra expandir a solidariedade Já Ou não Eu também Entrei agora Não sei Então, olha Tem um baguninho aqui Vamos explorar, né Vamos explorar Já que ainda não spawn o lendário E se você souber Se tiver alguma forma De spawnar mais rápido o lendário Comentem aí, tá? Que da hora Acho que alguém já teve aqui Ai Parabéns Parabéns Muito parabéns Sério Aqui eu tenho TNT Tá Não tem nada, né, velho Isso é isso Nossa, mano Deveria ter uma Master Ball Aqui, mas não Tá ligado Ih, pelo visto Não dá não pra sair Odor Vou ter que quebrar tudo Aqui Nem queria meter lá Picaria Vou pegar minha marreta E vou quebrar tudo Tá ligado Aqui, ó Ok E aqui Tá acabando até minerando Gente Deixa eu ver Beleza E eu saí Tipo o que, mano? De flash Tá ligado Beleza Vamos continuar aqui Em busca do nosso lendário Mano A gente já conseguiu A mega evolução Do nosso idiota Mano Sério Sério Eu, mano Tô tão feliz Sabe Meu bichinho Ele conseguiu Tá Se já não é spawn Nossa Não encontrei lendário Mano Eu só queria Mega evolução Tiranitar Sério Agora Pra Do nosso papo A gente ficar Do nosso Pablo Vittar OP Tá ligado Nossa Imagina Nossa Ia ficar muito Bom meu time Ia ficar Muito bom Meu time Sério Imagina Nossa Mega evolução Eu vou em busca Depois dessa Mega evolução É Boss Também Acho que não Tá Eu vou batalhar Com você Vamos lá Mega evolução Dá um Dust aqui E mano É só chato Que só demora Não tem mais Acho que deveria ter Uma mega evolução Tipo Aí já ficar Tá ligado Olha isso Que top Que bonito E não Demorou tanto Pra nada Triste Tá Dá um ataque Dragão Nele Vai 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 Isso Que idiota Dá um outro Ataque desse Que tu vai morrer Não morre não Não vai tentar Nada É muito forte Esse Pokémon Pra matar ele Pera aí Vamos com o meu Glyson Que eu ainda Nem coloquei nome Né gente Vamos lá Vamos colocar Nossa Nem isso Pera Vamos para Vittar Mimo Vamos para Vittar Mano Meu Pelo Vittar Tá Pesaço Né gente Sério Tem Iron aqui Iron é bom pra fazer o que? Porque bola Cadê o Iron Cadê o Iron Tá Meu Pelo Vittar Tá muito forte Gente Sério Mas pelo vídeo Não vai se pôr Uma lendária aqui Não Pelo visto Mesmo Tá gente Mas a gente Vai ficar só com a nossa Mega Evolução E tal Para tal Pei E a nois Tá ligado Porque mano Sério Eu tô aqui Tipo Mó tempinho Já no server E nada De lendária E nada de lendária Sabe E mano Vem aquela Mega Evolução Bem Ó Ó Tem uma Poké Lute Aqui Uma Poké Bordãozinha Vamos O que é isso XP X X Speed É Que é Pra colocar Aqui Não Não sei Gente Comenta aí Pra que você Ver esse X Speed Aí Será que dá Não sei Pra que você Ver esse X Speed Dá pra comer Será Dá pra comer Os caras Nego Nem gostam De comer Não Já dá É pra comer Tá Pelo visto A gente Não vai Se pôr Na lendária Mesmo Por aqui Tá Eu vou Ficar mais Tem No server Deu Depois Vou Em busca De Sinidário Vou Se for Na lendária Assim Eu gravo E tal Mas Realmente Não dá Pra mim Esperar Muito Porque Eu tô Adiantando Vídeo Eu vou Ter Uma Viagem Então Tipo Duzar Não dá Aí Eu botei O ataque Errado Na minha Revolução Sério Tô Bem triste Tô Bem triste Mesmo Com isso Vai Se ele Matar Ainda Porque Gigi Não Matou Né Não Matou Né Filho Tem Então Desce Aqui Ó Mas Morrer Pra esse Pra esse Bagulhinho Vé Aí Na moral Tu vai Merecer Tapa Na cara Tá ligado Meu Deus do céu Ah Deveria ter dado É Morreu Roll Jambera Gente Roll Jambera Tá Vamos Dar Um Ataque Elétrico Aqui Suave Tranquilo Mais Um Ataque Elétrico Beleza Segura Um Pouco Outro Ataque Elétrico E GG Matamos Aí E Bom Galera Como eu falei Eu vou Deixe seu like Aí A gente Começou Com o intuito E acabou Com o outro Porque Mano Nesse Pão Não Idade Gente Tô Bem Triste Tô Bem Triste Mas É Isso Pra Assistir O Curtir Desse Vídeo Mano Deixa Seu Like Comparte Com